Era uma vez um burrinho chamado Osvaldo. Ele era muito esforçado, morador de uma comunidade. Osvaldo acordava cedo todos os dias para trabalhar. Pegava o trem e desempenhava suas funções com dedicação. Quando voltava para casa, sempre exausto, sonhava com um futuro melhor. Na época das eleições, Osvaldo ouviu as promessas de um candidato que se autodenominava Pai dos Pobres. Esse candidato prometia picanha para a população, o que deixou Osvaldo esperançoso e animado. No dia da eleição, Osvaldo votou no candidato que prometia picanha passada na farinha, sonhando com o pedaço de picanha que havia sido prometido. Osvaldo ficou tão ansioso com a promessa que mal conseguia dormir, imaginando o sabor da picanha em sua mesa. Após as eleições, Osvaldo acreditou que seus sonhos estavam prestes a se realizar. Porém, com o passar do tempo, Osvaldo percebeu que a promessa de picanha nunca se concretizou. Em vez disso, o que foi entregue à população foi abóbora. A decepção de Osvaldo foi grande. Ele chorou bastante ao perceber que tinha sido enganado pelas promessas vazias. E assim termina a história de Osvaldo. Um burrinho que acreditou em promessas que não se cumpriram. Ele aprendeu que, às vezes, as palavras podem ser bonitas, mas a realidade pode ser bem diferente.